Salve, salve galerinha, beleza? Hoje é quarta-feira dia 17, estamos aqui com o Lucas aqui, vamos dar mais uma passeadinha, vamos aproveitar e deixar filmando a cama para vocês aí, beleza? Estamos aqui nos arredores da cidade de Lausanne, na Suíça, das 60 quilômetros praticamente de Genebra, que é uma das cidades mais conhecidas, né? Quem está falando aí, para quem é novo no canal e não me conhece, é o Jair José Pereira, estou indo aqui em uma cidadinha chamada Pontax, Pontax, eu acho que é isso, mais ou menos isso. E voltando aí, eu filmando com a janelinha aí, que nem antigamente, o pessoal lembra? Filmava assim, caminhando, deixa eu arrumar aqui, aí beleza, chique, bacanizado. Dia de calor, muito sol hoje, temperatura 25 graus, com a sensação térmica de uns 32, mais ou menos. Dia bonito, você está vendo aí o sol maravilhoso, estamos saindo aqui, aqui é uma tríplice fronteira que fala de bairros, é Pri, Renan e Crissier. Praticamente se divide aqui, esses três lugarzinhos aqui, o pessoal gosta de que eu falo aí, para se localizar, então estou falando aí. Muito quente hoje. Esses carros que vocês estão vendo aí em cima, na grama aí, que eu saiba, que eu saiba, segundo informações, é um dos únicos lugares na Suíça que você vai ver aquilo ali, pelo menos em todo lugar que já andamos aí. Pode ser que tenha, mas eu desconheço. Não pode o carro ficar em cima de grama aqui, ali é uma constracionária da Mercedes, tem ali, e provavelmente, só porque os carros são novos, né, no Brasil tem muitos aí, eu já falei em vídeos anteriores, dos carros, ficar, achar um pátio assim, para filmar, para, como se dizia, vender carro, revendedor de carro, essas coisas aqui é proibido. Se pingar uma gota de óleo aí é terrível, viu? Então o pessoal preserva muito isso aí. E, pelo que eu conheço ali, é um dos únicos lugares que tem esse negócio aí. Eu quero corrigir algumas coisas que eu falei em vídeos anteriores aí, que, e agradecer ao mesmo tempo de pessoas que comentaram, agora não me lembro, eu lembro de uma moça aí, eu acho que é Inês o nome dela, que também comentou em algumas coisas aí. E, vou fazer essa correção aí, né, para não ficar meio, meio no ar, alguma coisa. O tempo que eu falei que não tinha leite, leite condensado aqui, é, eu quis dizer que não tem leite moça da Nesclê, embora a sede da Nesclê fica aqui, né, em VV, a sede mundial da Nesclê, não se encontra aquele leite moça, que nem tem no Brasil. O leite condensado, o leite moça, tem vários outros, mas não tem da Nesclê, tem uns de tubo, tudo, mas tem. E quando eu falei também que não tinha, é, Bombril, é, eu não vejo Bombril em mercado, pode ser que tenha, talvez, outra marca, né, porque Bombril é uma marca, não é um, não é um produto em si. Esponja de aço. É, esponja de aço seria, né, mas eu não vejo em mercado isso para comprar. E uma coisa bem clara, Que, a que Diferecia muito na Suíça, é que de cada Cantom para Cantom, existe muita diferença, sabe? Tem lugar que tem uma coisa, outro lugar não tem, e às vezes tem gente que não conhece muito bem, confunde. É, inclusive as leis, né, muda muito de um Cantom, cantom seria, para quem não entende e não sabe ainda, é como se fosse um estado, estado do Rio de Janeiro, Bahia, São, a Suíça é dividida em cantões, então existe muita coisa que em alguns cantões são alguma coisa, e eu não sou conhecedor da verdade, tem muita coisa que às vezes é, eu não sei, me falaram, então, agora se for um assunto muito sério, que vai influenciar a vida de alguma pessoa, da pessoa, alguma coisa em si, tudo bem, né, daí é, a gente vai pesquisar melhor, saber melhor, mas é, quando é algum assunto assim, relevante, que não vai afetar a vida de ninguém, eu acho que, sei lá. Não tem tanta relevância assim, mas, muda muito, de cantão para cantão, muda muito, outra coisa que eu não vi aqui, a não ser que você procure muito em mercado, é, óleo de soja, não vi, deve ter, com certeza, mas são produtos especificamente que você vai procurar por aquilo, não é uma coisa do cotidiano que a gente vê, sabe, são coisas especificas. Beleza, galera, olha, só cortou o vídeo ali, nem deu tempo de falar para vocês que eu ia emendar, olha só as lavouras aí, estão tudo atrasado, vambora, não sei se eu peguei a estrada certa, então tá certo. Cara, bonita a vista aqui no verão, aqui tem uma vista bonita, viu, nossa, no inverno é feio, viu, fica tudo seco, sem vida, mas nessa época é muito bonito, essa parte de extensão aqui, muito, muito, muito bacana. Olha só, que bonito aqui, ó, galera, olha só que coisa mais bonita, essas casas antigas, ó, esses, vocês olhem aí, ó, aqui à direita, vocês estão vendo aí, essa janela, esses portão, gente, isso é coisa secular, é muito antigo, imagina quanta vida não passou por ali, quanta, né, é, história tem isso, né, eu que gosto muito dessa arquitetura, assim, antiga, olha só para vocês verem. Putz, estão esses Ferrari estacionando. É lindo, lindo, estão andando o que ali? Um Ferrari ali. É, ó, Ferrari? Passou ali na porta da casa velha, assim, um Ferrari. Você viu um esquito ali, ó, Doné? Não, não vi não. Tinha um negócio ali para doar, na volta a gente vai ver o que que é, viu. Bonita aqui, nossa. Cara, muito top. Muito top. Olha aqui, ó, tá vendo ali à esquerda aquela Valorb, olha lá, 32 quilômetros, tem uma placa escrito ali que acabou a velocidade de 50 por hora, que você pode andar a mais, que eu acho que aqui deve ser 80. Olha só esses casarões aí, galera. Coisa mais bonita, né? Isso aqui tudo coisa muito antiga, viu. Começando a dar cara a ficar pretinho aí, verdinho as coisas. Muito legal. Ah, eles plantam aí batata, muito feno, capim pro gado, né? Aí, eu acho que deve até exportar. Olha aí um manho, olha a Julieta aí. Eu acho que eles exportam muito aí pra fora aí. Eu vejo muito, é beterraba, eles plantam verduras também. Não vi plantação de milho. É, trigo aqui também bastante. É, trigo também plantam bastante trigo. É, coisa assim que a gente vê aqui por perto, né? Porque eu não conheço tudo, né? Então, causa, né? Tem muita causa. É, beterraba, eles usam muito beterraba pra fazer açúcar. Fazer açúcar. Não tem plantação de cana. É, feijão. Não tem feijão. Não se planta, eles não comem feijão aqui. Você acha aí em mercado enlatado, ou em mercado africano, indiano, você acha pra contar. Não vou dizer que não. Mas, é... Você não vê plantado, assim. E o suíço mesmo tem costume de... Entra, eu tô com esse bigode. Eu acho que tá pegando um cabelo dentro do meu nariz aqui, rapaz. Porque se eu não pensar que... Pô, o Jair tá cheirando pó, que não pariu mexendo no nariz, rapaz. Mas é um amigo meu que ficava assim, é... Os caras ficavam falando, rapaz. Eu acho que esse cara ia cheirar pó. Tanto que assim, o cara que cheira pó, fica toda hora limpando, assim. Eu acho que eu tô com o cabelo, o bigode dentro do meu nariz aqui. Ele fica coçando, viu? Esse carrinho aí é muito bem querido aqui na Suíça, velho. É o Fiat Panda. É o Bruno nosso aí do Brasil. Ele é... Cara, é cheque no bolso. É um carro muito econômico aí. O pessoal gosta muito desse carro. Tem 4x4. É. Tem 4x4. Tem a diesel. É... É um carro muito, muito bom pra se vender aqui, pra se ter. Um carrinho top mesmo, sabe? Econômico. Hoje em dia, o pessoal preserva muito pela economia, né? Então, tem isso aí. O tráfego aéreo aqui na Suíça é intenso, né? Você vê muitos aviões no céu. Agora vocês não vêem. Mas esse dia contém 16 linhas, assim, de avião. Muito intenso. Vamos passar aí. Vocês vão olhando aí, ó. Os trator agrícola aí, ó. Um pouco da parte agrícola aí. Não sei quem comentou e disse que as cidades aqui são monótonas. Você não tem vida, é deprimida. Não é, gente. É que... É o estilo deles aqui. Eles não ficam na rua, que nem o brasileiro, andando, zanzando, pra cima e pra baixo. Como que eu posso dizer? Eles têm uma forma diferente de... De se divertir... Ó, a bandeira da Espanha, né? Espanha aqui, Suíça. Isso. Essa de cima. Essa de cima é Espanha, eu acho, né? Ah. Então... Na Áustria vem mais gente. É. Então eles têm um estilo próprio deles de viver, assim. Não é que é... Ah, a cidade é deprimida. É deprimida pra forma que a gente vive no Brasil. Dizer, nossa, é deprimente. Não tem vida. Não tem pessoas na rua. Opa. Voltando. É como tá gravando em Full HD e duas câmeras. Ela é só cinco minutos cada um. Então, como eu disse. É... Valia muito. De cantão pra cantão. Às vezes você pode encontrar. Porque são coisas que existem no mundo. Tem até cachaça 51 aqui. Mas é... Não é coisa que você vê, assim... Cotidiano. Por exemplo, óleo de soja. Você não acha. Hoje o Lucas, a gente foi no mercado. Vimos óleo de amendoim. Comum, né? Assim, é um óleo de... Ah, aqui no Brasil também tem óbvio. Mas é... Eles usam no comumente. Assim, como se fosse o nosso óleo de soja. Então tem o óleo de causa, né? Que a propósito faz muito mal. Que é o canola que fala, né? E... Esse óleo de amendoim. Mas eu não vejo o óleo de soja. Você vai encontrar. Mas você vai ter que procurar em lugares específicos. Não é de uso deles. Uma, porque... Que eu saiba, eu não planto um soja aqui, né? Ou planto... Eu acho que não planta soja aqui na Suíça, não. Então, talvez tenha alguma coisa isolada. Mas eu desconheço. Então, por isso que eu digo. Às vezes a gente fala alguma coisa. Não tem conhecimento daquilo. Mas não vai alterar. É possível. É. Novidade, hein? Ele é um lucro. Ele foi chamado para o exército. É. Está aí a idade militar. Aqui na Suíça. E isso é uma grande... Uma grande oportunidade para ele, viu? Foi. Ele... O exército já... Como ele já se inscreveu aí na... Na comunidade. Na comuna, né? Na prefeitura. Já acharam ele aí. E... Ele vai lá ver. Foi convocado. Mas para ele... Aqui o exército é bem diferente do que é no Brasil, viu? Aqui é... É como se fosse uma faculdade. O cara vai aprender mesmo. E aqui o militar leva a arma para casa. O cara desce do trem com fuzil nas costas. Só fica munição lá no quartel. Mas a arma vai com ele. É dele. O cara é cautela dele. E... É muito bom aqui. Isso aí para... Seguir. Isso aí é muito bacana. Vamos passando aqui agora. Já estamos aqui na saídinha que vai para... Iverdon. Ixessu... Agora para cá. Ó. Sante Croix. Aqui é Santa Cruz. Aqui tem umas concessionárias aí. Que vocês estão vendo aí da Alfa Romeo, do Subaru. Tá bonito aí, ó. Aqui são as italianas. É. As árvores, como vocês podem ver, já estamos aí... Acho que já estamos quase entrando no verão aí. Tá tudo bonito. Já tá tudo verdinho. Embora tem... Deu uma... Um revertério muito grande esse ano aí no tempo. Mas... Sá vá. Tá ficando bom. Agora começou a esquentar já. Ó a Cegonha. Carregada de Mercedes. Eita, beleza. Chique, bacanada. Vambora. Vamos tocando aqui. Filmar para vocês mostrar as paisagens aqui. Aqui é tudo muito perto, viu? As cidades aqui são perto. Aqui é tipo como se fosse um bairro. Assim, um... Uma região metropolitana. Esse barulhinho que vocês diriam é da GoPro, viu? Acho que ela... Deu pau na bateria dela. Tá filmando com as duas. A GoPro, ela tem comando de voz. E às vezes depende a fonética de alguma palavra que você fala. Ela entende que é para desligar. Alguma coisa assim, acaba desligando. Olha só. Uns bonitos chorão aí. Essas árvores aí. Escorrida aí. São aí chorões. Nossa, louco. Você peidou, cara? Ah, Maria. Tá louco, rapaz? Cheiro de alho, cara. Tá louco. Peidou alho. Ah, Maria. Você tá louco. Mas quer me fuder. Que isso. Agora tem cheiro de alho. Peidar tudo bem. Mas jogar fiapo de cueca podre na cara dos outros é foda. Ah, Maria. O que você comeu hoje? Eu não me dado. Ah, Maria. Você até é louco. Aqui, essa estrada. Vai pra... O que é o nome do lugar? Coçanay. Coçanay, rapaz. Tá sentindo coçanay. Não, sentindo coçanay. Mas como é o nome da vida que tu tá ouvindo? Pontar. Pontar. Se eu estiver falando... É. Se escreve pontax. É pontê. Eu acho que é pontê, pontar. Alguma coisa assim. Não sei a pronúncia certa. Eu acho que é pontax. Não, pontax não é. Ou é pontê ou pontar. Pontar, eu digo. Pontax com os... Emendando aí, gente. Que cortou. É que são culturas diferentes. Olha só a antiguidade desses prédios aí. Mave pai do céu. Então é... Não é que não tem vida. São culturas diferentes. Eles têm a forma deles de se divertir. Se reconhecer. Ninguém fica assim. Zandando na rua. Sem fazer nada. Sem... Ah. Assim como diz. Perdido à toa. A pessoa trabalha o dia inteiro. Aqui ninguém fica... Não tem como você sobreviver assim. Sem... Sem... Sem dizer... Fazer nada. 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 Absolutamente. Então você tem que... Só eu, né? Que eu sou rico. Ele é mega cena. É que Deus... Às vezes as pessoas... Às vezes cinco minutos de vídeo. Teu, cara. Mas não sabe da sua vida. Aí eles ficam tipo... Deduzindo, né? Por dedução. Ficam deduzindo a sua vida. Como é que você faz. Como é que não faz. Mas é... Ah, não. Já a gente encontra na Suíça. É... É... Era... Eu acho que passei... Passei a entrada, cara. Passei. Tem que voltar ali. Ele já fez a roda, né? Na frente. Tem que fazer aqui. É... Vou ter que ir lá embaixo. Vou voltar. Tá nada. A gente já conhece ali também daí. Então... Às vezes as pessoas deduzem, mas não sabem das coisas, né? Deixa eu ver se eu... Eu tenho que ir lá na frente. Lá na frente vai ter uma rotatória. Eu faço. Olha que lugarzinho bonitinho aqui também, viu? Muito legalzinho aqui, né? Cidadezinha... Tranquila. É aquela coisa, né? Quem gosta de bagunça, bagunça... Não se adapta mesmo. Porque... Bagunça que eu digo assim no sentido de... Festa... Fervo... Carnaval... Não é cultura daqui, né? O povo é tranquilo. Não tem esse hábito de festa, fervo. Já pegamos um congestionamento brabo aqui. Difícil aqui dar trânsito, viu? Mas dá. Tem uma escanhona dessas novas atrás de mim ali. Na hora que eu voltar aqui, vocês vão ver ela. É uma brancona ali. Vou fazer o Van Puan. Aqui, acho que dá pra mim fazer o... Virar aqui. Aí. Mas tá vindo ali, viu? Ah, é um Mercedes. Não é Scania, não. Mercedão. Um Actos. Top. Vamos lá. Bonito aqui, rapaz. Gostei desse cidadinho aqui. Lavernais. Vamos surfar. Acho que é isso. Vamos lá. Tranquilidade aqui. Ah, vamos... Um lugar muito bacana, viu? Top das galáxias. Aqui, vamos vir aqui agora. Muito bonito. Valeu, galera. E até daqui a pouco. Vamos ver. Depois eu continuo filmando. Emendo o vídeo aí. Pra nós ir na volta ali. Vamos chegar ali na casa de um amigo ali. E rapidinho nós estamos de volta aí. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui que eu tenho que entrar. Ah, e... Ih, deu um guindasse ali, ó. Pessoal, acho que tá interditado ali, mas... Vamos ver o que que tá dando aí, cara. Acho que não vai deixar nós passar ali, não, hein? Como é que tá aí esse negócio? É que passa, não passa? Vamos lá. Vamos lá. Acho que não tá passando, não, hein? O povo tá bem perdido ali, rapaz. Já tá interditado. Vamos ter que achar um... Um outro lugar pra ir. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Vamos achar um buraco aí pra nós se enfiar aí. Vamos por trás ali, então. Muito sol. Calor forte demais. É bonito aqui, hein? Lá no fundo dá pra vocês verem as montanhas congeladas, ó. Bonito. Ali pra essa autoestrada, ali embaixo. Olha essa vista aqui. Nossa, surpresa. Bonita, né? Aham. Essa vista aqui é um show, cara. É. É. Vamos ver se eu tão vindo lá, ó. Ah, bonito. Bonito. É o bruto. Vou pegar a autoestrada aqui agora. Beleza, galera? Dá um curte aí no canal, no vídeo. Um abraço pra vocês. Até mais. Chique, bacanizado. Autoestrada agora, hein? Um barulhão aqui. Vai acabar o tempo do vídeo, hein? Faz placa ali, ó. Genebra 63. Tá bonito. A Los Angeles City. Beleza, galera. Já deu tudo certo aqui. Tão voltando na área. Agora eu vou deixar sem a janelinha aqui, hein? Ver se eu consigo sair por aqui, porque ali por baixo tava interditado. O barulhão é do ar-condicionado. Tá muito quente aqui, hein? Vocês me dêem as corp. Olha só aqui. Trailerzinho bonito, gente. Muito top, hein? Eu não entendo as coisas, rapaz. Eu não entendo as coisas, rapaz. Olha só, galera. Que vilazinha tranquila, bonitinha. Bem top mesmo, hein? É, que lindo. Acho que eu vou abrir aqui que tá mais gostoso, viu? Olha só. Bacana. Top mesmo, hein? Vamos. Vamos. Muito bonito aqui. Nossa, gostei pra caramba. Deixa eu ver se eu tô indo certo aqui, né? Esse menino aí não sei se vai passar, não vai? Tá dando sinal pra passar. Ó, outro. Ele vem aqui no gás. Na zona de 30, tem que ir bem devagarinho. Aqui. Coluna. La Lecherie. La Lecherie. La Lecherie. Beleza, galera. Já deu tudo certo aqui. Tão voltando na área. Agora eu vou deixar sem a janelinha aqui. Vamos ver se consigo sair por aqui, porque... Por baixo tava interditado, viu? Nossa lá. O barulho é muito ar-condicionado. Tá muito quente aqui. Vocês me dê as cores, viu? Olha só aqui. Trailerzinho bonito, gente. Muito top, viu? Como é que eu vou te ajudar? Anulir. Eu peço por. Encore uma vez. Anulir. Anulir. Não entende as coisas, rapaz? Olha só, galera. Que vilazinha tranquila, bonitinha. Bem top mesmo, viu? Acho que eu vou abrir aqui que tá mais gostoso, viu? Olha só, bacana. Top mesmo, hein? Que bom. Muito bonito aqui, irmão. Nossa, gostei pra cá, não. Deixa eu ver se eu tô indo certo aqui, né? Nem sei se vai passar, não vai? Não vai dar um sinal pra passar. Olha o outro. Ele vem aqui no gás. Zona de 30. Tem que ver devagarinho. Aqui. Lá. Le Chirin. Le Chirin. Lá. Le Chirin. Vamos lá. Pegar as roças aqui de novo, cara. Você vê aquele L ali no caminhão? É porque o cara é aprendiz. Tem um negócio de L. Um L assim. É um aprendiz. Tá muito bonito, Tinho. Vocês podem ver que tá top mesmo. Vamos andando aqui na região da parte agrícola aqui, ó. Agora aqui nesse. Olha que legal esse treino aqui, cara. Uma arvorezinha bem bonita no meio, hein? Olha. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu passar aquele Mercedão ali que é bonito, hein? Aí eu dou valor, hein? É. Olha, o cara vai com a empilhadeira agarrada atrás, ó. Muito doido, mano. Tá descarregado. Tá descarregado. É difícil, né? É. Aqui a maioria dos caminhões tem que carrega uma paleteira aqui. Olha. 560, hein? Aí é monstro, hein? Ah, ui, Maria. Muito sol, gente. Muito sol. Calor grande mesmo, hein? Muito sol. Calor forte demais. Bonito. Bonito aqui, hein? Bonito. Lá no fundo é pra vocês verem as montanhas congeladas. Bonito. Ali pra essa autoestrada, ali embaixo. Olha essa vista aqui. Bonita, né? Cara. Essa vista aqui é um show. Olha o Mercê tem um vindo lá, ó. Ah, bonito. Bonito. É o Bruno. Vou pegar a autoestrada aqui agora. Beleza, galera? Dá um curte aí no canal, no vídeo. Um abraço pra vocês. Até mais. Chique, bacanizado. Autoestrada agora, hein? Um barulhão aqui. Vai acabar o tempo do vídeo, hein? Faz placa ali, ó. Genebra 63. Tá bonito. Alô, Zane, sit. Vai, vai. Doctor, é um velho novo, velho. É 120 a velocidade máxima. Ó 10 km. Não é um velho novo novo. Não é um velho novo. Não é um velho novo. Quick e vai, vai. Jane wird assuma o jeito! 했습니다. 16 de abril com dois animais folks que viram. Já vai. E aí, vai. Se me seguir. Vejam lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.